Hã, 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 imbigo de banana, hã, o Pedrosa com fogadinho come sim, é bom de boia, e o Pedrosa menino em riba de um prato ajeitado é bonito cê ver bater o queijo, agora o Pedrosa tem uma cisma muito grande com o quiabo, é se o quiabo babar, hã, 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 ele é enjoado, Pedrosa enjoado, se o quiabo babar não come não, teve uma vez que foi comer um quiabo na casa do São Antônio Reis, e depois falou assim com o São Antônio, São Antônio, quiabo eu como só o que eu faço, o que outra pessoa fizer, eu não como não, porque eu não como quiabo babento não. Aí o São Antônio Reis foi falando assim, mas Pedrosa, a Isatina é a rainha da fazeção de quiabo, cê pode comer sem dúvida, sem cisma, cê vai comer e vai repetir. O Pedrosa menino ficou influído com aquilo e tava bonito, pêbeu, tinha matado um frango caipira gordo de 4 quilos e 884 gramas, frangão arrumado na hora de cantar. E aquilo tava bonito com de fato, é verdade? E o Pedrosa entrou de queixo naquilo e foi comer. Comei conhecido, quiabo, e falou pro São Antônio assim, é, São Antônio, não tá do jeito que eu apreciei, não. Eu tô comendo pra fazer gosto, o senhor, mas isso vai me fazer mal. Foi falando assim, e já tinha dado umas 15 garfadas, que come de garfo, né, cuelho que põe na boca no garfo. Já tinha dado umas 15 garfadas arrumadas já, comi duas coxas do frango. Ô, compadre bigode, mas aqui que a menina só virou, que o estampo dele estrapalhou. Aí, quando ele virou, saiu aquele canudo. E do jeito que saiu, aquilo parecia ter uma corrente, rapaz, que coisa. Pregou lá no portão. Portãozinho da canzinha. Pregou no portão, o menino, e acaba que o menino aí entrando pro portão. O menino abriu o portão, que parece que deu um... Um nó no portão, e puxou o Pedrosa pra fora. O quiabo não desgrudou, não, de tão babido que ele tava. Puxou o Pedrosa pra fora, e o mantimento saindo. O quiabada, rapaz, que tamanho do... Tamanho do dedo, né? E aqueles quiabo saindo pra fora, que tem esquisito, então girou a cara exatina também. E o Pedrosa saiu, porque o portão puxou aí pra fora, e saiu mesmo, catando, cavar com o chão. Enquanto aquilo desacupou tudo, e um cachorrinho chegou pra pode ajudar a limpar o lugar. Por isso que eu vou até lembrar, nunca mais o Pedrosa comeu o quiabo, não. Nem daquilo que faz ele como mais, não. Não, 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 não.